Oi menino, botei a tia comida pra tu comer essa comida todinha, viu? Tomara vai tu instruir, sem vergonha Deixa eu ver aqui vovó, eita vovó, botou muita roda também, né senhora? Sabe que eu vou só instruir, roda pro miguim-migu, chaninha Se ele aparecer aqui, eu vou dar metade pra ele e metade pra mim Come tia comida, inseto ruim, ô menino da moda pode, o negócio dá pra gato menino, tô dizendo mesmo Ô comida triste, tu mesmo bota esse menino em mau costume, né Maria? Bota umas abobas, uns feijão, uns piqui, uns tomates nessa comida real dele, Maria Chegou o velho do diabo se tramitando a vida dos outros, ó Olha moleque, eu descasca, cata as costas com essa mangueira, zona biquito, vai aprender a me respeitar, viu? Caranguejo Para! Já acho, acho que eu não quero comer mais não, vovó, bota lá pros cachorros Ninho tu vai voar, viu? Tu quando a gente tá comendo pra tu ver, o ninho tá só o osso e não quer comer, rapaz Como é que pode? Vou ligar pro tio pai, pra ele te buscar e te dar uma surra Hã? Deixa essa praga com fome, Maria, um diabo desse Só peço pra dar trabalho aqui Então ainda bota a comida desse inseto ruim no pato de vredo, né? Pra ele caçar meio de quebrar Ô que é bastardo de vida não, velho do diabo? Ô velho pra caçar a conversa, você tá vindo aí, vovó, ele que começa Esse mamãozão aqui é bom, viu? Doce! Ô vontade de parar uma rapadora, viu meu filho? Tem menos cinco pila aí, já fiz Hã? Cinco pila? Papaz, se eu tivesse cinco pila na hora dessas, eu tava indo a bebo na caçada ali, viu? Hã? Tá mesmo rumo do pai Cão, viu? Morreu com os pés inchados, só de parar a cachaça E como eu tô vivi? Eita, rapaz, então cadê aquele menino? Vamos botar o almoço dele? Pra almoçar não! Caminha aí, moral, vai almoçar? Vai não, véi! Hã? Com respeito que eu vou, o espírito urso, não te... Pá! Bota a sua geladeira aqui, viu? Infeliz! Hã-hã-hã! Jutei não, minha xida, é que é o bichinho que quer comer, tá mostrando pra ti? Hã? Mamãe, enche esse preto aí que eu tô pra voar nessas pôneiras meio de fome, viu? Tá, o bala... Ah, os velhos estão tudo aqui, vai vazar Hã? Olha o outro de fome aí, o que achei? Caminha volta, não te pica esse mamão aqui, viu? Saliente! Hã? Que é? Hã? Não quero comer essa mulher rapode, não! Rosto do meu tempo, papai, já tinha arregachado a mão nos beijos dele, viu? Eu só não pego ele de pau aqui, papai, porque ele tá na hora do almoço, viu? Esse menino aí cozinado, é que não quer comer? Pega, dia xida, joga seus pés aqui, não quer? Hã? Ô, belezura, mamãe, passa que a senhora tá reiradivinhando, eu só... Ai... Mãe... Mãe... Hã? Que mais montagem é essa, cunhão? Tu passa devagar nessa pissarra, menino, tu pica teu rabo no chão, viu? Tu vai se torar todinha! Ô, vovô, eu tô andando tão devagarzinho... Hã? Tu te orienta, cunhão, tu vai pro mesmo rumo do filho da chica, viu? Veio na mota real dele que se picou nesse pé de cajueira, viu? Tá morto na hora dessas, viu? Eu te dou um conselho, minha filha, aqui é danado pra matar um, viu? Você anda devagar, porque eu sei como é que é que confunda aqui o negócio Hã? Já foi isso aí mesmo, hein, papai? Essa menina que já ficou caçando no meio de morrer nessa pissarra Hã? Eu não acredito não, falei pra mamãe não dar o diabo dessa bisqueta pra ela que ela vai se adoecer ou já amassar a cara dela Eita, diabo, avô, me acorda Engaçada, eu te falei, moral Pode arregaçar os piaços dela, viu? Lagar de secunduminha Isso, ó Diabo malina do cão, viu? Só peço pra dar prejuízo pra nós Falei! Que coisa? Cheguei Te desencanchou aí, vai buscar meu cinturão quando eu tô indo lá, viu? Não, não vou sair daqui não, você vai me bater Te desencanchou, malamento Vai me pagar Ai, feliz Ah, diabo Bate não, por favor Aê, mamãe Hã? Quer sair, hein? Esse velho do cão quer me bater Sem eu ter feito nada, olha Eu fui buscar esse filhote de jararaca na escola dele A professora disse que ele quebrou o diabo de um tirador de teto se astrepando em cima, viu? Pra se mostrar pros parceiros dele É mentira, vovô Eu só queria ver como é que era Mateuzinho, eu não acredito numa perversidade dessa não, meu filho Vou já ligar pro seu pai pra ele vir aqui agora conversar com você, viu? Não vovô ou papai não, pelo amor de Deus, não chama ele, irmão Chama Eu vou já preparar umas mangueiras e uns pedaços de pau que eu sei que o pai dele vai precisar, cadê? Eu vou ligar, é bom que ele vem logo aqui e tu aprende que é bom pra tosse, viu, moleque? Cadê o diabo do número dele aqui? Eu vou já subir em cima da velha de pé de manga, eu me andei Oi menino, estudo já comprei teu caderno, viu? Agora eu comprei tua mochila E uma caneta zona pra tu escrever no caderno, hein filhos? Vê se tu gostou aí, Morales Vovô, eu não vou nem olhar o que você comprou Porque a vovó disse que dessa vez você ia te superar Ia comprar uma mochila zona do Relâmpago Marquinhos Muito louca Ah, ela disse isso, foi meu filho Ele pode ficar despreocupado, viu? Que essa aqui dura um ano Abre o zóio aí Ah, eu vou abrir Cachau O que diabos aqui, por favor? Ah, pra mochila filhão de jararaca Ah, tu vai gritar mesmo no pé do meu ouvido? Cadê aquele pedaço de pó pra me descer na tua cara, menino? Que foda, menino Que tu já viu que tu já tá chorando Se me passa o dia chorando Se não é chora, não é atentando A senhora disse que esse velho do cão Ia comprar a mochila do Relâmpago Marquinhos pra mim E troca esse lixo de sacola Ah, isso aí lá é mochila de criança Você leva pra escola, Tonho, pelo amor de Deus Nunca mais, viu? Nunca mais eu pedi pra tu comprar esse material dessa criança Tu só vai humilhar o bichinho, Tonho Pelo amor de Deus Adiós